Padre, bom dia você e toda a sua equipe. Vou enviar uma foto para o senhor esclarecer uma dúvida. Eu tenho esse objeto em casa. Comprei para fins de enfeite. Gostaria de saber se tem problema em tê-lo em casa, pois a minha irmã fala que não gosta dessa peça. Obrigado. Bom, eu não sei se vai dar para vocês verem aí. É uma peça de... Essas decorativas que põe na estante, uma mulher com uma peneira na mão e uma criança nos pés dela. Está meio escuro a foto. E ela, então, encucou com isso aqui, né? Assim, entra um pouco na última resposta, viu? Você disse que comprou esta imagem para fins de enfeite. Mas aí a sua irmã diz que não gosta dessa peça. Por que ela não gosta? Eu queria saber. Pergunta para ela. Mas por que você não gosta? Na questão de estética, artística? Tem que saber por quê. Agora, se for aquela... Aquela história, né? De... Ah, pode ser uma contaminação espiritual. Ah, eu sinto uma coisa ruim quando eu vejo essa escultura, não sei o quê. Olha, gente... Põe isso na... A gente precisa pôr uma coisa na cabeça. A nossa fé não pode ser estar em coisas. A nossa fé precisa estar no Senhor de todas as coisas. E se Ele está ao nosso lado, ninguém, ninguém poderá nos derrubar, nos destruir e nos atingir. Atribuir um poder a uma peça, a uma escultura, a ponto de achar que ela tem mais força de mal contra você do que o Deus que você crê todo-poderoso tem para te ajudar e te proteger. Não, não está certo isso. É uma irracionalidade. Não pode... Assim, cai novamente na superstição. Não, não. Viva a sua fé. Esteja em dia com os sacramentos. Esteja em dia com a palavra. Esteja em dia com a sua oração. E você vai estar revestido da armadura de Deus contra todas as coisas, ataques. Ainda mais que é uma coisa que você viu em uma loja e comprou. Agora, se te faz mal, se te incomoda, desfaça disso. Dê de presente. Sei lá o que você faça com isso. Mas, assim, por desencargo de consciência. Agora, que existem coisas que podem ter ali, vamos dizer, uma espécie de um malefício, existe. Acabei de falar dos sacramentais, objetos abençoados pela igreja e que se tornam ali realidades sagradas. Da mesma maneira, ao contrário, levando para o outro lado, religiões que invocam o mal, que trabalham com esse tipo de coisa. Pode ter ali coisas que eles invocam ali, malefícios sobre, sei lá, algum objeto, alguma coisa. Mas aí, talvez, isso vai vir através de um presente, vai vir através de você achar, encontrar e pegar para você. Não é uma coisa que você compra no mercado. Então, é esse tipo de coisa que, e mesmo essas coisas, né, você faz uma oração. Ou pede o padre abençoar, né, ou então se achar que não deve nem aceitar, nem receber, né, peça com delicadeza, peça desculpas. Cuidado com, por exemplo, peças, coisas, símbolos, objetos esotéricos. Ou de religiões contrárias à nossa, onde aquelas, talvez, objetos têm valor sagrado para eles, mas que aquilo é contrário à nossa fé. Então, o cristão, o católico, não pode ficar tendo em casa essas coisas, mesmo que seja para a decoração, mas que sejam de matriz esotérica e também de religiões que são contrárias à fé católica. É bom evitar esse tipo de coisa, é bom evitar, tá bom? Não vejo que seja o caso aqui dessa peça de decoração que você me apresenta, tá bom? Fique tranquila, que Deus te abençoe. Fique tranquila, que Deus te abençoe.